Continuando a discussão do método da média logarítmica para trocadores de calor, todas as análises que foram feitas no vídeo anterior foram para trocadores de calor com passe simples. Mas se tivermos um trocador de calor com mais de um passe ou com fluxos cruzados, precisaremos incluir um fator de correção para determinar a variação real da média logarítmica da diferença de temperatura, que é o fator F aqui presente nas equações 36 e 37. Ah, esse fator de correção é função das características do equipamento e em todos os casos, independente da configuração do equipamento, sendo passes múltiplos ou fluxos cruzados, a gente necessariamente precisa fazer a avaliação do equipamento como se ele fosse em contracorrente. Ah, então, ao multiplicar o ΔTML pelo fator F, corrigimos o ΔTML e o cálculo da taxa de transferência de calor é feito da mesma forma, porém agora com ΔTML corrigido. O fator F pode ser determinado tanto por gráficos quanto por equações. Nesse vídeo, faremos apenas a análise gráfica. Bom, independente das características do trocador de calor, os gráficos correspondentes fornecerão curvas, aqui destacadas pela variável R, para diferentes valores de P. Os valores de P variam de zero até 1, enquanto os valores de R podem variar de zero até infinito. O valor de P é calculado pela equação 38, em que o T minúsculo indica a temperatura dos fluidos nos tubos e T maiúsculo a temperatura do fluido no casco. Em cada situação, teremos um gráfico com o esquema do trocador de calor e as respectivas indicações das temperaturas. Já o valor de R pode ser calculado pela equação 39, podendo ser considerada a relação direta com as temperaturas do casco e dos tubos, ou através das taxas de capacidade do lado do tubo e do lado do casco. Aqui nesse slide, temos o gráfico à esquerda para um trocador de calor com um passe no casco e qualquer múltiplo de dois passes nos tubos. Então, esse mesmo gráfico é válido, por exemplo, para um trocador com um passe no casco e dois passes nos tubos, ou quatro passes nos tubos, ou seis passes nos tubos, etc. Enquanto que o gráfico à direita é válido para dois passes no casco e múltiplos de quatro passes nos tubos. Ou seja, pode ser usado para um trocador 2.4, 2.8, 2.12, etc. Aqui nesse outro slide, à esquerda, temos o gráfico para trocadores de calor com escoamento cruzado, e os fluidos sem mistura. Enquanto que no gráfico à direita, temos um fluido com mistura e o outro sem mistura. É importante destacar que quando se fala em um fluido com ou sem mistura, não quer dizer que os fluidos do casco e dos tubos irão se misturar entre si. Se temos um trocador de calor com fluidos sem mistura, significa que esse fluido irá escoar por canaletas que irão impedir a mistura do fluido na mesma corrente. Um fluido com mistura quer dizer que essas canaletas não existem, e, por isso, esse fluido irá se misturar nele mesmo. Então, para encontrar o fator F, precisamos determinar o gráfico correspondente às características do equipamento, calcular o valor de P, calcular o valor de R, identificar a curva R no gráfico, projetar uma reta a partir do ponto P até a curva correspondente, e fazer a leitura de F. Se a curva R não estiver disponível no gráfico, como, por exemplo, aqui um valor entre 1,5 e 1, podemos fazer a leitura em uma curva virtual, por aproximação. Quando os equipamentos forem condensadores ou caldeiras, ou evaporadores, teremos mudança de fase em uma das correntes. Então, por isso, esses equipamentos são tratados como trocadores de calor especiais, e a análise é um pouquinho diferente. Como há mudança de fase, a taxa de transferência de calor do fluido que muda de fase vai ser dada pelo produto entre a vazão máscica do fluido que tem a mudança de fase e a entalpia de vaporização ou de condensação do fluido, considerando, obviamente, uma temperatura e uma pressão. Esse fluido que muda de fase não terá sua temperatura variada, porque na mudança de fase a temperatura é constante. O fluido vai ceder apenas calor latente e não calor sensível. É o que mostra os dois gráficos aqui do slide. No condensador, o fluido frio é usado para condensar o vapor e o vapor condensa, mantendo sua temperatura constante. No caso da caldeira, o fluido que tem a sua temperatura constante é o fluido que entra em ebulição e que, por conta da mudança de fase, tem a mesma temperatura do início ao fim. Como ficaria a análise das variáveis P e R no caso de trocadores de calor especiais? Aqui, o que muda é apenas a variável R. Para calcular R, vimos que podemos relacionar as temperaturas ou as taxas de capacidade dos fluidos. O valor de R vai indicar onde ocorre a mudança de fase, se é no fluido do casco ou no fluido dos tubos. A análise é mais facilmente compreendida se analisarmos as temperaturas, ou seja, esse primeiro trecho aqui da equação 39. Vejamos, se R tende a zero, que seria o limite inferior do valor de R, significa que estamos dividindo um número muito pequeno, ou seja, o numerador, por um número muito grande, denominador. Então, T₁ menos T₂ vai tender a zero. São temperaturas consideradas iguais, que é a característica do fluido que muda de fase. Como T maiúsculo é referente ao fluido do casco, se R tende a zero, então as temperaturas do fluido no casco são as mesmas, indicando que o fluido do casco é que muda de fase. Por outro lado, se R tende a infinito, que seria o limite superior do valor de R, quer dizer que temos um número muito grande dividido por um número muito pequeno, ou seja, o denominador precisa ser zero para que tenhamos R tendendo a infinito. No denominador, temos as temperaturas do fluido nos tubos. Então, podemos deduzir que se R tende a infinito, T₂ é igual a T₁, e, portanto, o fluido que muda de fase é o fluido que escolhe nos tubos. Então, teremos essas duas situações consideradas situações limites de R, e, nesses casos, F será sempre igual a 1, independente da configuração do trocador de calor. Portanto, quando tivermos mudança de fase de um dos fluidos, não vamos precisar corrigir a média logarítmica da diferença de temperatura. Usamos direto ΔTML na equação sem o fator F. Então, em resumo, considerando trocadores de passes múltiplos ou de fluxo cruzado, quando não verificarmos mudança de fase, teremos a temperatura variando ao longo de todo o comprimento do equipamento, ou da área do equipamento. E, por esse motivo, o fator de correção F será menor do que 1, diferente do que ocorre quando a gente verifica a mudança de fase de um dos fluidos. Nesse caso, a temperatura é constante em todo o comprimento do equipamento, e, nesse caso, a gente não precisa corrigir o ΔTML, já que F é igual a 1. E aqui finalizamos o vídeo. Tchau. biased . . . . . . . .